Olá, me chamo João Pedro, sou pesquisador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico do FRJ, o GESEL, e hoje vim falar um pouco do nosso artigo voltado para a energia nuclear. Intitulado O Papel dos Pequenos Reatores Nucleares na Transição Energética, uma visão a partir de aplicações industriais, esse trabalho foi escrito em coautoria com os também pesquisadores do GESEL, Lucas Amboni e Vinícius Botelho, e a pesquisadora Cristina Rosa. Nesse artigo, abordamos o atual contexto de transição energética e o processo de descarbonização com o surgimento de novas alternativas dentro dessa conjuntura. Enxergamos a transição energética como irreversível, e dentro dessa lógica de metas de redução das emissões, combate ao aquecimento global, e em paralelo ao que vem acontecendo na geopolítica global, o conflito russa-ucrânia, vemos também o conceito de segurança energética muito em pauta, e dentro dessa narrativa, a discussão da energia nuclear volta aos holofotes. Nesse artigo, tratamos mais especificamente de uma tecnologia nova, os Pequenos Reatores Modulares, ou Small Modular Reactors, também conhecidos como SMRs. Por suas características de confiabilidade e continuidade da geração, a tecnologia nuclear vem sendo reconsiderada no mundo todo, com destaque para os SMRs. Os SMRs são pequenos reatores, conhecidos por operarem em uma faixa de geração entre 10 e 300 megawatts de potência. Eles também são construídos em fábrica, ou seja, são portáteis e escaláveis. Os SMRs possibilitam uma série de aplicações não cobertas por sistemas tradicionais de energia nuclear. Porém, também é possível observar os SMRs em aplicações não elétricas. Diante dessas perspectivas de múltiplas aplicações integradas, estima-se que a competitividade dos SMRs cresça, e consequentemente, soluções sustentáveis para as indústrias. Além das demandas industriais por energia e aquecimentos limpos, destacam-se soluções para processos industriais nascentes, como a produção de hidrogênio e dessalinização da água. Enfim, segue o convite para a leitura desse trabalho e a reflexão de que os SMRs surgem como uma fonte de energia limpa, segura e acessível, abrindo oportunidades para um futuro resiliente e de baixo carbono, de modo a possibilitar a captura de benefícios para o Brasil e para o resto do mundo. Obrigado. Obrigado.